Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 399 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA, Renato Rebelo como sempre abrindo alas, e essa semana vamos fazer uma super prévia para o UFC 294 do próximo sábado, direto de Abu Dhabi, Cinturão dos Leves em jogo, retorno de Hans et Kimaev contra Kamaru Usman, entre outras lutas muito divertidas, um verdadeiro Brasil versus, não é mais Brasil tanto Brasil versus Rússia, mas ainda tem o Brasil versus Rússia em três lutas, evento muito bacana, e para analisá-lo temos o time caseiro completo, começando ele com o Lucas Carrano, que sábado estará no Principado de Mônaco, então quando você se pergunta aí, ah, por que o Carrano saiu do sexto round? Bom, sábado ele vai estar em Mônaco, se estivesse no sexto round, ele estaria num quarto sem refrigeração em Divinópolis, certo Carrano? Boa tarde. Fala Renato, amigos do sexto round, muito feliz de ouvir essa frase de novo, time caseiro completo, e já vamos passar para isso depois, mas sim, na verdade é a trabalho, essas coisas são legais, são maneiras e tudo, mas também não é férias, vai ter uma feira de transmissão, direito de transmissão, direitos esportivos e também de esportes em geral, então ligas esportivas do mundo todo, vão apresentar, fazem as coisas todas, e vai ser em Mônaco, então vou ter o prazer de ir lá, vou dirigir lá, vou ver se eu alugo um carro para dirigir igual o Ayrton Senna na chuva de Mônaco, mentira, não vou fazer isso não, vou só lá trabalhar e voltar mesmo, e aí talvez até por isso, não sei como é que vai estar a situação no podcast semana que vem, a gente pensa no podcast semana que vem e depois, porque essa semana a gente tem muita coisa para falar, esse UFC 294, estava pensando antes aqui Renato, teve uma presença de espírito absurda, da gente ter feito uma quase prévia do UFC 294, acho que uns dois podcasts atrás, porque aquele do UFC 294 que a gente falou não existe mais, e agora a gente tem outro evento para poder fazer um breakdown, então está maneiro. Eu gosto de como você gira a narrativa, porque a gente fez por pura falta de assunto, né Carrano? Isso aí as pessoas não precisam saber. Aí falou de breakdown, ele ficou logo nervoso, o Carrano falou logo de breakdown, ele não aguenta, ele não aguenta. Não, ele lembra do Predador, né? Aham, aquele filme, né? Sim. Bom, temos ele aqui também, o grande galã de Niterói, narrador do UFC no Brasil, que retorna na condição de convidado, ou é aquele negócio, né? É de casa, sempre será de casa, André. Um grande abraço para você e obrigado por estar de volta. Ô, prazer. Agora eu retorno na condição de estrela nesse podcast. Pô, senso. Caralho, já viu? Já chegou igual o Clint Eastwood aqui, os dois pés na porta, tiro no peito. Eu cheguei igual o Michel Pereira nos 84 quilos, rapaz. Pé na porta e soco na cara. Tão brincadeiras à parte, pô, prazerzácio estar aqui resenhando com os amigos, né? Depois de um longo inverno, tô de volta aqui para esse episódio. Não sei quando eu vou estar de volta novamente. Peguei um buraco aqui nessa segunda-feira. Ocupado, cara, essa semana de 2,94, tá uma correria da Nama. Tava com muita saudade de resenhar com vocês aqui. Espero, vira e mexe, conseguir fazer essas inserções aqui no podcast do sexto round. Muita gente falou comigo que tava sentindo falta. Pô, você faz falta lá e tudo. Outros deram graças a Deus que eu tinha saído. Mas pra quem gosta, pra quem não gosta, não importa. O importante é que a gente tá aqui, batendo esse papo, trocando essa ideia. Tava com saudade dos amigos. E, pô, UFC 294 aí, cara. Várias mudanças, mas o evento continua gigantesco, né, senhores? São os gladiadores do terceiro milênio. As arenas, o octógono, a arena montada. Como se fosse a arena de um coliseu. Exatamente. Vamos começar aqui. Eu queria perguntar, quem tiver mais proximidade com a situação, responda. A gente começa com o Brasil versus Rússia logo no início do card, que é o Bruno Blindado. O Blindado que não tá na melhor das fases, né? Perdeu três das últimas quatro rodadas. Nocauteou o Brad Tavares, mas foi finalizado pelo Brandon Allen e pelo Geralt Michart. Antes teve a luta do Poitain. Vai pegar um rabasso de foguetaço, né? O Sharabutnin Magomedov, que é o popular Sharabullets, que é um rapaz da Rússia 11-0, com 10 nocautes, que é cego de um olho. É um ruivo russo cego de um olho nocauteador de 29 anos. É uma história extremamente... Michael Bistin que fala espaciba? Pois é. É uma história extremamente curiosa. Por quê? Porque da Rússia vende tudo, né? Tem cara com cartel montado, que é vendedor de susto, né? Que os números assustam. Mas tem cara que vende lá, que chama Habib, Slans, Abit, entre outras. O Sharabullets, que é muito hypado nas redes sociais, assusta ou não assusta? Deveria assustar ou não deveria assustar o blindado, pessoal? Olha só. Esse... O Sharabullets, como é conhecido, ele é de verdade, tá? Ele é de verdade. Não é vendedor de susto, não. É um cara que já lutou com aquele Mike Matita, né? Que é companheiro de equipe lá do Adesanya no kickboxing. Venceu o Matita. É um cara completo, invicto. O Matita não se aposentou, André? Matita. Não é Matita, não, porra. Ah, perdão. É o Blue Diamond. Blue Diamond. Mike Matita, né? Ah, perdão. Cara, esse Sharabullets é muito bom lutador, cara. Eu tava vendo aqui uns highlights dele aqui. Fazendo um... Como o Carrano gosta de falar, fazendo um breakdown rápido aqui dessa luta deles, cara. O que eu vi do Magomedov aqui? Ele é um cara que gosta muito de bater reto, né? Socar reto ali, joelhado e tudo. É um cara muito... Socar reto. Bater reto, que é isso, cara? Parece um cara que... O Kid. Kid é bom de socar reto. O André, achei que o André tava fazendo análise pra qual lado pendia o documento do o Chara, maluco. Você tava dando seta. É. Piadas fálicas? Sim, temos. Ele, cara, ele é um cara que ele gosta de jogar de costas na grade. Ele anda pra trás, ele deixa o adversário vir pra chegar de costas na grade e nocautei uma galera andando pra trás e de costas na grade. E o Bruno Blindado é um cara que gosta de andar pra frente e colocar os adversários de costas na grade e o nocautei uma galera ali daquela posição. Então, é um jogo que é muito intrigante por conta disso, cara. São dois caras que têm os jogos que se complementam. Então, quem conseguir dar as cartas primeiro, potencialmente, vai vencer essa luta. Que tem tudo... Não vai durar muito tempo, né? Possivelmente não. E, assim, inexplicavelmente, estão na luta de abertura do card. Poderiam estar numa posição muito melhor desse card. Eu não consegui entender. Mas, de toda forma... Vamos lá. Vamos ajudar o Blindado aqui. O cara só tem um olho, né? Então, não tem nada. Não, não. Não tem nada. Perde um ponto, mas aí o cara tá cego. Um ponto. Não, ele até enxerga. Aí o Jean-Claude Van Damme, o cara mete o Jean-Claude Van Damme no Grande Dragão Branco. Você faz o quê? Pô, é foda. Você acha que é fácil? Ele teve um problema no olho de infância, cara. Ele fez mais de oito cirurgias. Ele teve que tirar o olho e levar a injeção no olho, cara. Ele enxerga um pouquinho daquele olho direito dele ali. Não é totalmente cego, não. Mas o moleque, cara, o moleque é fenômeno, tá? Ele é de verdade. Ele é de verdade esse rapaz. E ele treina na... Eu conheço um pessoal que treinou com ele na Tailândia, uma época. E eles elogiaram muito a trocação dele. E só pra fazer uma última observação aqui sobre o Xara. Porque o Bruno Blindada a galera já conhece, né? A experiência dele no MMA. Acho que ele é 11-0, né? No MMA, um negócio assim. Isso. Ele tem mais luta, tá? Do que isso. Porque algumas lutas que ele fez... Tipo assim, de MMA... É porque não é MMA, mas não é. É que eram regras que não são consideradas regras unificadas. Então, não vai pro cartel. Mas tanto na Rússia quanto no Sudeste Asiático, ele fez luta desse jeito. Então, fique esperto que não é só... Além de tudo, a experiência ainda é maior do que ele tá vindo. Só adicionar, ele tem... Essas lutas que o Arrano citou são consideradas amadoras. Ele tem 5... É 5-0 com 4 nocautes, tá? Então, vamos ver se a bala vai furar o blindado, né? Mas é uma luta monstruosa pra aquecer, pra começar esse card. É só uma curiosidade bacana aqui. Lá na China, ele é conhecido como Rei Macaco ou Macaco Rei, né? Que é tipo um personagem lá de uma história épica, da clássica... A clássica chinesa, né? Do Rei Macaco. Que ele é parecido. Ele é ruivo, né? Tem aquela barba tradicional sem bigode. E aí, ele é muito conhecido por lá. E essas lutas que vocês falaram, ele fez muitas dessas lutas daquele lado de lá, né? Lá no extremo oriente, lá na China. Então, o cara quer... Temos que respeitar o Xara, que o moleque não tá de maneira, não. Ó, campanha dedada blindado. No olho, hein? No olho. Temos um ponto aí, mas, pô, vamos... Bora blindado. Tem que fazer o... A nossa transição do podcast com o Renato. Campanha dedada. Pô, pera aí, Renato. Calma aí, cara. Agora, ó, a gente tem que levantar também o blindado aqui. Que, meu irmão, o cara mata no peito e não tem essa, né, compadre? O cara foi campeão na Rússia. É um cara que vai pra cima, experiente. Então, assim, a missão é grande. É, mas do lado de lá também, pô, a missão do Xara também é grande. Porque o Bruno Blindado, pô, são 20 nocautos e 23 vitórias, né, gente? Tem que respeitar o homem que o poder de nocaute tá ali, né? É verdade. É, e eu queria seguir aqui no Brasil vs Rússia pra próximo duelo Brasil vs Rússia, o penúltimo, já que o Borrachinha e o Charles do Bronco saíram, que é a maior zebra da noite. A maior zebra desse card lá na stake, pagando 4,90 pra 1, é o Arley Alves, que pegou essa luta em cima do laço, substituindo o Nasurdin e o Mavov, que teve problemas com o visto, né? É, não pôde ir pra Abu Dhabi. E, assim, né? Ah, o Ikran Elis Kerov, a gente não viu muito dele no UFC. Tem a luta no Contender Series, que ele finalizou o Mário de Souza. Nocauteou brutalmente o Phil Halls na segunda rodada, mas é um monstro, né? Um campeão mundial de combate São Boa. Dos melhores caras aqui daquela região do Cáucaso. Tava dando muita dificuldade pro Hans Atkimaev, foi sua última, única derrota, né? E o Arley Alves tá subindo de categoria. Ele lutou no Tuf com 84 quilos, mas ele no UFC lutava com 77. E, se eu não me engano, o Arley Alves tava sem contrato com o UFC. O contrato dele tinha expirado depois da última rodada. Renovaram o contrato dele, mas com esse rabo de foguete. De repente, a chance dele voltar pro UFC ou se manter no evento. Agora, o André, o Arley tá numa situação complicada, né? A dele é pior que a do blindado, talvez. Cara, é, mas olha só, né? Você tocou num ponto aí, Renato. Pô, o cara, ele tava sem contrato realmente depois daquela derrota pro Dalby aqui no Rio, tá? Ele tava praticamente fora do UFC. E aí, isso, notícias de bastidores, tá? Ele recebeu um chamado pra substituir o Marc André Barriot contra o Michel Pereira, tá? Agora, nos 84 quilos. Só que aí, ele não tinha o visto pra ir pros Estados Unidos. Tava com problema no visto. E aí, botaram o Petroski. E aí, ele continuou sem contrato. E aí, o UFC, o Shelby lá, falou, ó, tem o Icrã, porque o Imavov não vai lutar. Vem pra Abu Dhabi com 10 dias pra pegar o Icrã na categoria de cima? Ele falou, vou. Inclusive, o Arley Alves agora, o manager dele é o senhor Pedro Rizzo, que tá fazendo um trabalho maravilhoso como manager também, Pedro. Então, o Pedro negociou, tem muita moral na organização. Negociou um ótimo contrato com o Arley, mais quatro lutas. Teve um reajuste na bolsa. Então, o cara, você vê como é que as coisas são. É um rabo de foguete o Icrã? Pô, rabo de foguete total. Mas, cara, olha a oportunidade. O cara teve uma segunda chance, uma categoria de peso de cima. Card principal, principal de um card monumental. O Arley é difícil de ser posto pra baixo, historicamente. Tanto que pegou o Kobe Kobe, então, numa dessa. E é um kickboxer, né? Exatamente. E não vai se desgastar. Quem conhece o Arley sabe que ele batia 77 quilos igual uma caveira, coitado. Então, vai estar bem, vai estar saudável, com toda essa lufada de ar na carreira dele, cara. Então, assim, eu acho que é pegar um limão e fazer uma limonada. Imagina ele vencer... Gente, imagina ele vencer o Icrã? É, cara, eu tava... Não, assim, eu conversei com o pessoal essas últimas semanas. Eu tava conversando com o pessoal que treina com o Icrã e tal. A gente tava em ambientes ali, dividindo sala e trocando ideia e tal. E aí, muita gente falou assim, olha, é claro que a gente tem confiança e tudo, mas a gente tá respeitando demais. Porque, olha, a gente assistiu a luta com o Kobe, a gente tá vendo as outras lutas, sabe que ele ganhou o TUF. Pode ter certeza que não tem essa de, ah, porque vem da categoria de baixo. O cara, o pessoal tá com uma impressão, pelo menos, né? Pelo menos nas conversas que eu tive, é uma impressão de que é uma luta difícil. É claro, né? Tem muita coisa contra o Arley, pra começar pelo tempo de preparação, categoria, etc e tal, mas eles não tão dando como serviço dado, não, porque, de fato, tem esses riscos aí, inclusive pelo casamento do jogo, né? A gente viu, se eu tenho o exemplo do Kobe e Kobe, a forma como o Arley ganhou do Kobe não seria nada assustador se algo semelhante rolasse numa luta contra o Icrã, obviamente, né? Dependendo dele aí se ele vai engajar ou não. É, o Icrã, ele é grosseiro, mas ele também não é o striker mais polido do mundo. Ele é maior e mais forte que o Arley, mas, na teoria, ele teria que botar pra baixo. E, repito, o Arley é difícil de botar pra baixo, mas só o André botou ele pra baixo, né, André? Pô, isso aí... Só eu, só eu. Na carreira do Arley, só eu botou pra baixo. O setup dessa piada tá vindo a hora. O André, o Renato tá fazendo... Pô, você tá armando essa piada, você acha que eu sou bobo, né? Tá igual o Bill Wilson. Foi só na terceira vez que ele falou. Obrigado, querido. Inclusive, eu vou até abrir aqui uma informação que ninguém sabe, inclusive, o time do Icrã fez contato comigo pra ver se eu reforçava o camp lá. É, mas só que eu não pude, que eu vou narrar daqui do Brasil, mas eu ia lá reforçar e ajudar o Icrã. Não, mas, ó, tem uma diferença que o Icrã, ele joga derrubando como... Ele faz um jogo de greco. Ele não entra de double nem de single leg. Ele entra cinturando ali, mão com mão atrás, né? Aquele jogo de derrubada de greco. Então, é um pouco mais difícil do Arley entrar de guilhotina, né? Agora, em pé, foi o que você falou, Renato. Ele é um strike um pouco mais grosseiro, tem umas joelhadas voadoras, assim, rápidas e mão dura, né, cara? Aquele overhand duro, que ele joga a mão pra grudar. Lembra do Habib? Lembra o Habib? É, tipo o Habib, que tem um uppercão, ajoelhada, mas não é exatamente o Adesanya. É, só que o Habib, ele entra de double, entra nas pernas. Esse joga a mão e agarra a tua cintura, entendeu? Essa é a diferença. Mas é um cara perigoso, obviamente. Mas, assim, em pé, cara, se o Arley conseguir manter uma distância legal ali, foi inteligente, pô, pode, imagina. Pode levar, a chance é pequena, né? Até por causa do tempo, né? De preparação, tudo, mas... E o Arley já lutou lá, né? O Arley já lutou em Abu Dhabi, né? Então... Sim, o Arley é maior, repetindo, o Arley é a maior zebra desse card, né? Então, tá pagando quase 5 pra 1 aí. E, na sequência, aí, a última luta das três Brasil versus Rússia. Também, outro brasileiro muito zebra. Aliás, o blindado é o menos zebra. O blindado tá pagando 2.8, o Arley 4.9 e o Johnny Walker 4 pra 1 contra o Magomedian Kalev, que paga só 1.28 lá na stake. E aí? É isso mesmo, pessoal? Ô, Carrano, é isso mesmo? O Johnny Walker é tão zebra assim contra um cara que tem base no Red, que a gente lembra da luta dele com o Krilov, que o Johnny Walker não foi muito bem, né? Foi quedado de novo, de novo. Mas, assim, o cara tá confiante, né? Vem de três excelentes vitórias, é muito grande, é o maior, meio pesado dessa categoria. Você acha que o Ankalaev é um favorito seguro mesmo? Cara, eu acho que o favoritismo do Ankalaev é justificado, talvez não na extensão que ele esteja. Entre todos os fatores, o estilo e o encaixe de estilos, principalmente, é o que mais faz o pêndulo balançar pra um lado ou pro outro. Nesse caso, o encaixe de estilo favorece o Magomedian Kalev. Mas, como você disse, eu acho importante reforçar a fase do Johnny Walker, ele é muito diferente. Johnny Walker foi virtualmente demitido, né? Depois daquela luta com o Jamarral Hill. E, aliás, teve uma, assim, né? Esses últimos dois resultados, ele teve aquela luta com o Thiago Marreto, que foi uma luta muito abaixo da média. E depois a do Jamarral Hill, que acabou sendo vindicada aí pela situação do Jamarral Hill, né? Essa ascensão dele. Incrível. E de lá pra cá, três vitórias, incluindo essa última aí sobre o Anthony Smith, que foi, talvez aí uma das grandes vitórias dos, sei lá, de quantos anos na carreira dele. Não sei se dá pra dizer a maior da carreira. Tô tentando lembrar aqui se teve alguém de mais nome que ele bateu, mas acho que não. Talvez tenha sido aí a grande vitória da carreira do Johnny Walker. Então, ele tá num momento legal. Parece, era um cara que sempre falou muito abertamente, inclusive, sobre como questões como ansiedade, foco, a vida, como além dos oito lados do Cage, também interferiram e interferir um pouco e que parece que essas coisas estão mais alinhadas, mais acertadas. Ele parece ter crescido muito até como pessoa, de acordo com ele próprio, né? Eu não tô tirando isso de lugar nenhum. E isso deve fazer alguma diferença, eu acho, talvez, pra aproximar um pouco as chances. Fosse aí, como eu falei, o Ankala Ev de 2022 e o Johnny Walker do início de 2022, eu diria que tava até pouco, quatro. Mas eu não acho que seja impossível. Mas usa a máxima do futebol. MMA é momento. Mas o MMA, exatamente, o MMA é momento. E o momento do Johnny Walker é bem melhor e indica que vai ser uma luta mais parelha. Mas eu ainda acho justificável o favoritismo, tá? Eu tô falando isso tudo só pra oferecer um contraponto. Mas se você vier pra mim aqui, ó, legancio de red, quem vai ser o que é o favorito, eu diria o Magomedian Cala Ev pelo encaixe de estilo. Ô, André, você que é mais positivo, né? A gente pode viver num mundo em que, po, Atan, campeão meio pesado, sua primeira defesa de cinturão contra o Johnny Walker, né? Sonhar, sonhar não é, é de graça ainda, né? No Brasil, né? Já imaginou? Achei que o André tava falando que sonhar era de graça no Brasil. Eu falei, não, aqui no Bahrein também é de graça, André. É quase que você se comentou. Cara, você imagina, porque assim, se você olhar o timing, cara, no mundo ideal, o Johnny Walker vem sendo agora, nesse sábado. E no dia 11 de novembro, o Poitam vem sendo. Poitam campeão. Cara, o timing é perfeito pros dois se enfrentarem ano que vem, 2024, cabeçando um pay-per-view, quem sabe, aqui no Brasil, né, cara? Seria a glória, né? Agora, falando um pouco desse confronto, cara, eu, abertamente, já várias vezes aqui nesse digníssimo podcast, já falei que nunca fui fã do nosso querido Rabibão, o Habib 2 litros, o Magomedian Cala Ev. Não acho que tenha um jogo que me enche os olhos. Acho ele chato. O Habib, eu gosto do jogo do Habib, apesar de ser aquele jogo pragmático. Mas o Ancal Ev, eu acho ele lento, eu não acho aquele cara implacável, assim. Eu não gosto, é uma questão de gosto, tá? Nunca me encheu muito os olhos. Ele é mais conservador, né? Ele não se abre tanto a risco. Isso, exatamente, exatamente. Arrisca pouco e, ao mesmo tempo, tem aquele estilo de jogo mais pragmático, né? Mais embaçado ali. Eu tô com o Carrano, cara. 4 pra 1 aí do Johnny, cara, tá valendo a pena, quem sou eu pra falar isso, né? Mas tá valendo a pena aí de botar um dinheirinho nele e apostar no nocaute do Johnny, cara. Sei não, hein? Porque o Ancal Ev, ah, bota bem pra baixo e bota. Mas se arrisca em pé também. A luta começa em pé e o Johnny no primeiro round é muito perigoso. Tem a mão muito pesada, a fase é boa, então não descartaria a tal da zebra pintando nessa luta do brasileiro contra o Ancal Ev, não. Inclusive, eu acredito nisso. Bota fé nisso aí. Agora, temos a luta co-principal e uma coisa curiosa, né? Que as duas lutas principais mudaram. De novo, o Borrachim e o Charles Dubron saíram. Entraram o Kamaru Ujman e a Alexander Volkanovski. Pro Brasil, pro consumo local nosso aqui, tragédia, né? Charles é o nosso lutador mais popular, Borrachim é talvez o nosso lutador mais provocativo e, sem dúvida, top 3 ou 5 de mais conhecidos. Então, pra gente, é uma perda irreparável. Agora, pro mundo, né? Se a gente abrir um pouco o escopo, fora do Brasil, a discussão é se esse card não aumentou, não caiu pra cima. Porque o Ujman é o maior ou o segundo maior meio médio da história do esporte. Extremamente conhecido também. E o Volkanovski é o número 1 peso por peso, sem o John Jones, né? Era o número 1 peso por peso e é o campeão mais dominante de todo o UFC no momento. Até 66 quilos, né? E aí, a primeira luta com o Mahashev foi muito apertada e o Ujman, ele é menor que o Borrachim, ele não teve um campo completo, mas é o Kamaru Ujman, né? Vocês acham que o evento, ele cresce com esses dois aqui, tirando o Brasil ou não faz muito sentido? Eu acho que cresce. Claro que se você falar, pra quem a gente tá falando aqui em língua portuguesa, pra galera do Brasil, claro que os caras vão torcer o nariz, todo mundo vai torcer o nariz, vai preferir. Paulo e o Charles, óbvio. Até eu, óbvio, né? Isso aí é um fato. Só que assim, se você olhar, principalmente a luta principal, se você olhar a luta que fez o Charles contra o Slam, e se você olhar a luta que fez o Slam contra o Volkanovski, esquece que você é brasileiro, que você é fã do Charles. Qual revanche você tinha mais vontade de assistir? Provavelmente, eu acho, eu acho que vai vender mais de pay-per-view, tá? Com essas... A minha única preocupação, na verdade, assim, não tô, não é? Nossa. Mas é que eu andei vendo umas imagens e tal, assim, do Volkanovski que tá, dele ter que chegar meio em cima do laço, assim, não tá 100%... É. Não é que é o nome do anão do Senhor dos Anéis? O Gimli? Ele tá aparecendo... Frodo? É, tem o Frodo, tem o Bilbo. O do Machado. É o Gimli, Gimli. Não, o do Senhor dos Anéis, o anão brabo com o Machado, das minas. Mano, eu vou falar só mais uma vez pra iterar três, Gimli. Esse é o nome do anão do Senhor dos Anéis. O Volkanovski tá vindo estilo bola de boliche, hein? Ele vai vir desse jeito. Cara, eu falei Hobbit aqui, o Renato não parece aquele ator que faz o Hobbit, do Senhor dos Anéis? É, é hoje? É, de botar o cabelinho comprido. Frodo, parece Frodo. Não concordo. O bromance dele com o tempo. Vem aqui pra ser humilhado. Bom. De altura tá ali, né? De altura tá próximo. Nada a ver. E a pergunta, senhores, é a seguinte. O Brasil é Volkanovski no sábado? Porra, com o seu caralho. Vai no comentário lá do documento queixo. Eu nunca vi uma maldição. A minha sina de sempre apontar os vencedores. Ela se tornou uma maldição pra mim mesmo. Eu estou sendo vilipendiado. Humilhado. Escarrado. Não só porque meu nome é Carrano. Mas várias coisas horrorosas. Pô, as pessoas falando, não, porra, agora eu vou ter que torcer pra acabar a assassina. Vamos, vai, se não vai ser assim. Porra, como é que você me dá uma dessa? Solta o negócio. É absurdo, assim. O hate que o Islam Mahashev recebeu. Cara, tem a galera, tem muito da brincadeira e do hype. E honestamente, eu acho isso legal, cara. Primeiro, tá todo mundo longe. Ninguém vai fazer nada que seja ofensivo de fato. Isso é bom pro esporte. Faz as pessoas se unirem em torno de uma coisa só. Sempre é um negócio maneiro. E assim, tinha muito, né? O caso do Charles, de todo mundo apoiar o Charles. Mas tinha uma dose muito grande de anti-Mahashevismo que agora se intensificou e foi multiplicada. Mas vou dizer uma coisa. Se o brasileiro quer ver o Charles vingado pelo Volkanovski, a vitória do Volkanovski é pior pro Charles, tá? Porque se o Volkanovski vence, ele volta pro peso pena pra defender o cinturão. Depois vai fazer a trilogia pro Mahashev. E o Charles vai ter que vencer pelo menos mais uma. Se o Mahashev vence, é melhor pro Charles. Eu, se eu fosse o Charles, eu estaria torcendo pro Mahashev. Mas, André, a pergunta que eu faço é a seguinte. Muitas vezes também a gente torce pra Zebra, né? Pra história da Cinderela. Se o Volkanovski entra aí com... Chegou em Abu Dhabi uma semana antes. Ele vai e vence o Mahashev. E depois ele quer defender ainda o cinturão dos penas em janeiro contra o Leto Pura. Se ele vence essas duas lutas, a gente tem que repensar a posição dele na história do esporte, né? E tem muita gente torcendo pro caos, né? Pra que ele quebre o status quo da categoria. Com certeza. Acho que muita gente torce por conta dessa história do Charles, que a gente já falou, né? E muitos torcem pela exuberância do jogo do atleta, que é o Volkanovski, que é um cara que merece todo o crédito, né, cara? É um cara que merece todo o crédito. De ser um dos melhores de todos os tempos. E se ele vence, putz, vai rolar o meio de campo todo. Mas, iris, boa iris, cara. O esporte é isso. A oportunidade bateu a porta do cara. Agora, eu acho um pouco mais difícil do que na primeira luta, apesar dele já conhecer o jogo do Islã, e o Islã já o conheceu, porque ele veio de uma cirurgia na mão, pegou em cima da hora, né? Fica mais difícil pra ele, sim. É em Abu Dhabi. É em Abu Dhabi. Tudo bem que ele tá perto ali também, né? Mas no ruim vai ter a torcida contra, né? No ruim, no ruim. Ele lutou na Austrália na primeira, né? Ah, é, ainda tem esse ponto. Agora, gente, se o Islã vence o Volkanovski, eu não sei se esse Tyrell Short tá garantido pro Charles, não, tá? Não, garantido não, tá? É, cara, porque temos o Justin Goethe, que nunca lutou com o Mahashev, que é o atual vencedor do cinturão BMF, que pode ter tempo pra bater o peso dos 70 quilos. É uma luta que vende, é uma luta inédita, é um cara do Resting que defende muita queda, que vai sair na porrada com o Mahashev. Pode encabeçar um cara gigante aí no Madison Square Garden, no Team Mobile da vida. E o Charles, com essa história toda, infelizmente, ele pode sofrer algum pênalti do UFC e ele tem que pagar um pedágio antes dessa luta, cara. E, André, deixa eu adicionar. Eu não sei se é verdade. Eu tô soltando aqui e se eu tiver errado, por favor, me corrijam. Eu fiquei com a impressão que o Dana White ficou meio puto da vida dessa saída do Charles por corte e disseram hoje que o Dana White deu unfollow no Charles no Instagram. Pô, aí eu vou até conferir só por causa disso. Não, eu acabei de conferir, ele não tá seguindo o Charles. A minha dúvida... Mas você não sabe se ele seguia antes, né? É, exatamente. Só que ele segue 3 mil pessoas, né? Assim, gente, tem outro ponto também que pode ter nada a ver com nada, tá? Mas é uma coisa que a gente tem que botar, tem que coçar assim atrás da orelha. Não é de hoje que muitos atletas da equipe do Charles acabam que saem de lutas, ou por coincidência, a gente não sabe, mas a gente já viu o Alan por osso saindo. Descuido. Descuido agora o Daniel Miojo, né, por conta de uma herpes ali, teve o Charles, o KR, o Bocão já saiu de luta por conta de lesão. Repito, gente, eu não tô querendo falar, botar pilha, falar mal da equipe, do Diego, nada. Faz um trabalho maravilhoso, cara. E até porque eles são muitos atletas da mesma equipe no maior evento de MMA do mundo. Então, claro que vão acontecer essas situações. Agora, de fato, essa é uma coisa que marca o nome dentro da empresa. Então, os caras já devem olhar assim, pô, de novo um cara daquela equipe saindo de uma luta, independentemente do motivo, tá? Então, esse pode ser um ingrediente a mais pra empresa, pro UFC, pro Daniel Miojo, olhar um pouco mais de reserva. Essa história do Charles hoje, que o Charles é o cara que encabeça lá o time dentro da organização. Então, só um ponto pra gente parar pra refletir que pode influenciar numa decisão futura pro Charles dentro da organização. O que é uma pena, repito, o que é uma pena, mas existe esse ponto também. Vocês concordam comigo ou não? Claro, é claro. Tipo, cara, a verdade é que por baixo dos panos, nos bastidores, na negociação, tem um mundo que acontece que a gente não tem acesso e não tem noção. Então, a percepção sobre um lutador... Você acha que... Não tô citando esse caso, mas você acha que o Dana White não tem opiniões sobre lutadores completamente diferentes que o público tem? Tipo, pô, esse cara aqui, ah, ele aceitou a luta, mas eu sei que ele vai sair, entendeu? Ou deu um migué aqui, ou pediu um dinheiro porque não queria lutar. Ele tem acesso a essas coisas que a gente não tem. E no fim das contas, tudo se resume a gente, né, cara? É empresa, empresa, país, mas é tudo gente, no fim das contas, né? Tudo são pessoas, não tem jeito. Pois é, pois é. Enfim, a situação do Charles, a gente vai ver o que desdobra, mas... O Volcanoff levou o Craig Jones, né? Duas vezes vice-campeão do ADCC e tá treinando com o Thalesson Soares, lá em Abu Dhabi, né? Brasileiro que foi campeão mundial de jiu-jitsu em todas as faixas. Será que ele pega o... Porque, assim, a gente tem que lembrar uma coisa, né, da primeira luta. Além do Volcanoff ter tido um campo completo e tá lutando em casa, a gente tem muito na cabeça a imagem do último round, né? Que foi como terminou a luta com o Volcanoff derrubando o Mahashev, batendo por cima. Só que, antes daquilo, o Volcanoff tinha vencido três dos quatro rounds. O Mahashev tinha vencido três, quatro rounds e tinha balançado o Volcanoff em pé também, né? Então, assim, o Mahashev é favorito. Eu acho que ele será mais favorito nessa luta do que na primeira, tanto que o Volcanoff está pagando 3.05 para 1. Número 2, peso por peso, né? Vamos ver. E o Mahashev também tem aquela mudança do Charles para o Volcanoff. O cara se preparou para um, vai pegar outro. Enfim, vocês acham que o mais provável é o Mahashev levar, né? Fala aí, Carrano, fala que eu estou falando para cacete, eu estou fora do podcast há um tempão, eu estou falando para caramba. E eu respeito fortemente isso, por isso até que, inclusive, incentivo que você fale mais. Mas eu acho que a lógica é que o Mahashev vença, até talvez com mais facilidade do que foi a primeira luta, mas torço, assim, descaradamente, já estou falando aqui, torço para o Charles. É um risco do cacete, né, Carrano? Porque se o Volcanoff perder de novo, acabou a oportunidade dele ser duplo campeão. Cara, então, uma das, talvez, dos pirantes que o Dana White deu, né? Um dos motivos pelos quais eu acredito que possa ter sido isso. É que, assim, vai, provavelmente, vai vender mais PPV mesmo. Muita gente, às vezes, até tem ficado mais interessada nesse card. É um card que tem uma dificuldade logística para vender nos Estados Unidos por causa do horário, né? Não que dependa disso, né? Esse evento está pago. De cara, ele não depende de vender PPV, mas, obviamente, não é uma receita desprezível. Então, vai ser claro que é ganhar uma grana com isso. E tem isso, mas se fosse um evento que fosse, é uma revanche, dada as condições da primeira luta e tal. Se fosse uma revanche que acontecesse em outras circunstâncias, ela poderia render até mais do que vai sendo promovida uma semana, né? Com um dos caras chegando em cima da hora e tal, assim. Vai perder um pouco do afã, com certeza. E é isso, fica com cara de última chance caso o Volcanoff que não vença. Mas é aquela coisa, né? Você tem alguns fatores complicadores aí também para o Mahashev, que é para quem ele estava se preparando, o estilo de luta que ele ia fazer, o estilo do adversário, a responsabilidade. Maior a pressão, o Volcanoff que está de franco atirador. É, a gente não sabe também o que foi negociado aí debaixo dos panos também. Tipo, o Volcanoff que parece que está ganhando uma grana, né? Ganhou uma melhoria de contrato. Tipo assim, abriram bastante a carteira para fazer ele aceitar e melhoraram condições com outras coisas. Então, a gente não sabe muito bem como é que está chegando tudo isso. E isso pode ser aquele tempero para a zebra, né? Essas situações imponderáveis, quando elas começam a se acumular, é um tempero para a zebra. Eu acho que o Mahashev já seria favorito contra o Charles. Eu acho que ele continua favorito e talvez mais favorito até do que da primeira vez contra o Volcanoff pelas circunstâncias. Mas minha torcida aqui, enquanto pessoa física, né? Eu quero que o porrão, entendeu? Que o mar pegue fogo para comer peixe preto. Eu quero bagunça, confusão, caos mental. Eu fiquei pensando aqui, vocês falaram de, ah, o Volcanoff que no lugar do Charles fica, a luta cresce, acho, de interesse. Ah, pá, mas o Charles está tão grande também no mundo afora aí, né, cara? O cara está com não sei quantos milhões de seguidores. Ele ficou gigante também, né, cara? Fora do nosso país, né, cara? Sim, sim. Mas curiosamente, não, eu não discordo não, viu, André? Mas curiosamente, aí eu não sei, pode ser uma impressão, talvez aí do Brasil. Curiosamente, para essa luta específico, eu achei, até comparado com outras lutas do Chato, cara, até a luta do Daniel Ush, eu achei que teve um, sabe, eu estava vendo mais assim e tudo. Essa estava, mas estava um pouco, não sei, não estava com cara de que estava tão pegada assim. Quando eu não sei se foi alguma coisa específica, a promoção às vezes foi mais, não sei. É difícil a gente, é muita coisa e eu não tinha, só a única coisa que eu tinha me ligado era isso. Mas, de fato, né, não é que o Charles, porra, é um virtual desconhecido, nem nada. É só que a gente está falando de dois campeões e tem essa história deles muito recente, mais recente até do que a do Charles, né, é importante frisar também. Bom, pessoal, a gente tem que falar também sobre Kamaru Usman versus Hansa Kimaevi. Eu, semana passada, conversei com o Durinho e ele disse que o Usman estava treinando, tá? É, não com a intensidade de um campeonato, mas estava fazendo sparring, inclusive, e chega de 80% a 85%. O Usman é um daqueles caras extremamente profissionais que treinam o ano inteiro tendo luta ou não tendo luta. Tem aclimatação com o Abu Dhabi, mas ele é um cara que já lutou em Abu Dhabi 5 rounds, inclusive. É um cara que fez 9 lutas de 5 rounds, não me engano 10 ou 9 lutas valendo o cinturão. Muito mais experiente do que o Hansa Kimaevi. E, assim, a gente olha aqui as odds, o Usman zebra na proporção de 3,30 para 1. E o Kimaevi pagando 1,38. André, eu acho que tem gente esquecendo que é o Kamaru Usman, né? Você acha justo ele zebra na proporção de 3,30 para 1? O Lobo é assustador nesse ponto? Ou lembrem-se quem é o Kamaru Usman? Cara, eu acho que está demais. O favoritismo está demais. Eu acho que o Rams é favorito por conta da questão da substituição, tá? Numa condição normal de temperatura e pressão, os dois em camp, ao mesmo tempo, ali se preparando para lotar nos 84 quilos, eu daria o favoritismo para o Kamaru Usman, tá? Por quê? É um cara que não vai ser posto para baixo como frango, como o Ramsat colocou o Kevin Holland, companhia limitada. Não vai. 98,7% de defesa de quedas, a maior da história do UFC, André. Não, esquece, é um muro. Esquece, é um muro. Dificilmente o Ramsat vai colocar o Kamaru Usman para baixo. Aí eu falo isso, chega lá no primeiro, segundo, o Ramsat vai, derruba e lambe os bases lá com o Kamaru Usman, né, porra? Não, eu acho que a gente vai ver o que aconteceu com o Durinho. Ele bater no muro e voltar. É, então, eu acho que vai ser muito difícil derrubar. Eu acho que eles vão fazer uma luta em pé. E eu acho que em pé o Kamaru é melhor que o Ramsat, tem um jab melhor. Agora, o Ramsat é um cara que tá se preparando há mais tempo pra lutar nos 84 quilos. O cara tá um monstro. O cara ia pegar o Paulo Borrachinha. Ele estava se preparando pra lutar com 84 quilos que desce de cento e burduada. Um cara que bate com a força de, porra, de um acidente de carro. Então, o Timaeve tá se preparando pra luta da vida contra o Paulo. Tá muito forte, com certeza. Treinou muita trocação. Treinou muita potência. Então, tá fazendo um trabalho pros 84 quilos. O Kamaru, por outro lado, tá vindo de uma cirurgia. Então, assim, não tem... Eu acho que por isso tá tendo essa disparidade toda. E aí, nesse sentido, tudo bem. Pode até fazer, ter algum fundamento. Mas, tecnicamente, os dois se equivalem. Não vai ser uma missão fácil pro Timaeve, não. Mas eu acho que ele vence o Kamaru por conta dessas questões. Mas, assim, não surpreendam-se o Kamaru quebrar banco. Porque tem que respeitar. O cara é o campeão da divisão de baixo. Um dos melhores de todos os tempos. E fazendo um trabalho bem feito nesses 84 quilos vai dar trabalho pra muita gente. Eu acho que essa luta vai terminar de uma dessas duas formas. Ou a juventude vai ser notada muito rápido. Diferença de pujança, velocidade, explosão. E se bobear o Hanset, nocauteia o Usman rápido. Eu não acho que o Hanset bota o Usman pra baixo, nem domina no chão. Mas eu acho que há possibilidade do cara mais bem preparado, sete anos mais jovem, explodir, pegar. Tipo assim, botou a mão, derrubou, entendeu? Eu acho que pode acontecer isso. E a outra possibilidade é da gente ter uma guerra de três rounds muito parecida com o Hanset versus Durinho. E se vem uma fada do futuro e diz que essa luta terminará em três rounds com decisão pra um dos lados. Eu acho que o meu dinheiro estaria no Usman. Porque o Hanset, eu acho que ele vai explodir que nem um maluco, como ele sempre faz. Ele não sabe se conter, conter o ímpeto, contra-golpear, movimentar. Não é a natureza dele. E eu acho que ele estará explodindo pra cima de um cara extremamente experiente, manhoso, malandro. E eu não acho que o Hanset tem 15 minutos de explosão. Eu acho que ele tem cinco, seis, sete, talvez. Eu acho que ele pode ser driblado. Eu acho que ele pode ser driblado pelo Usman. Porque não é só aquele... Sem o corte, cara. Sem cortar, sem o que sete. Mas, por exemplo, aquela luta com o Kevin Holland, se ele não finaliza o Holland naquele momento, se o Holland sobrevive o primeiro round, o Hanset já perdeu 30% da performance pro segundo. Porque não é possível pisar no acelerador daquela forma pra sempre. E se ele fizer isso com o Usman e o Usman defender, 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 eu acho que o segundo round já é uma coisa bem diferente. Então, é isso. Na minha cabeça, é isso. Ou o Hanset vai fazer o que ele fez com o Ikanal Skerov, alguma coisa do tipo. Ou ele vai cortar um dobrado maior do que ele cortou contra o Durinho. E o Durinho quase venceu, né? Então, assim, sei lá, cara. O que você acha, Carrano? Cara, eu acho que dificultou bastante. Não porque o Borja fosse uma luta melhor. Mas porque o Ramos, pelo menos, estava se preparando praquilo. E virou uma dificuldade logística, né? Obviamente, tem o fato do... Acho que o que o André pontuou aí era algo que eu não tinha dado tanto peso. E é verdade, o Usman está vindo de cirurgia. Tem toda a questão, obviamente, né? De por mais que ele estava treinando, não tinha luta marcada. Então, não é a mesma coisa. Vem da categoria de baixo. Por mais que o Twitter dele seja o Usman 84 quilos, né? Ele tenha lutado no Tufts 84 quilos. Mas é um ex-campeão da categoria de baixo. Pode ser que na hora da força física mesmo, da brutalidade, o Ramos... Pode ser não, né? O Ramos vai levar vantagem. Mas vai ter que trocar, assim, vai ter que virar o chip com muito pouco tempo. Porque o caminho pra ele tentar ganhar do Usman realmente me parece ser diametralmente oposto ao que ele teria diante do Borrachinho. Que seria uma luta em que ele ia tentar não ser pego, é não ser tocado, grampear e vencer. E ao passo que com o Usman ele vai tentar encurtar e ele vai virar o trocador. Não quer dizer que ele não possa quedar. Claro que ele pode, mas eu não acho que seja a estratégia que ele vá imediatamente pra não se expor a tanto risco desnecessário. Muda muito a dinâmica da luta. Essa é uma luta que, por todos esses fatores e principalmente pelo pouco tempo pra se adaptar, ela ganha contornos, pra mim, talvez até mais interessantes por conta dessa adição. E claro, né, de novo, por mais que dentro dos 84 quilos essa luta fosse uma... O Borrachinha seja um cara ranqueado e tal. O Usman, eu não duvido nada, inclusive, mesmo sendo na categoria de cima com pouco tempo, de talvez dar até mais moral pro Chimaev em termos de retrospecto e de coisa, ter batido um cara com a estatura histórica e a envergadura que o Camarul Usman tem. Agora, você sabe que nesse período que eu tô aqui no Fight Pass aqui, quase um ano aqui, eu tenho tido muito contato com o Demian, com o Vitor Miranda, com o Minotauro, com o Carlão Semptim, e os caras têm uma visão de luta muito diferenciada, né? Porque, bom, não preciso explicar, né? É auto-explicativo. E uma coisa que o Demian fala muito e que eu presto muita atenção é esse ponto que o Carrano colocou aí. Como foi o estímulo do Chimaev, do treino? Isso diz muito, cara. O que ele teve que estimular contra o Paulo? Qual foi o estímulo dele? Será que esse estímulo que ele teve durante, sei lá, três, quatro meses vai ser... Porque na hora, o que ele vai fazer, que o corpo dele tá acostumado a fazer, que vai estar ali no automático, vai ser o que ele treinou. Será que isso que ele treinou vai ser o suficiente pra bater o Camaro? Ou vai ser a fórmula perfeita pra bater o Camaro? Ou não vai dar? Esse é o lance, entendeu? Ele treinou o quê? Porrada, botar pra baixo? Era esse o plano? Ou, não, vamos ficar forte pra cacete, treinar muito punch pra tentar nocautear? Ou resistência pra aguentar a porrada do Paulo Borrachim? Então, essas nuances assim que são interessantes da gente observar no dia da luta lá. E olha como é que fica a categoria, né? Imagina o Usman vence o Chimaev e vai pegar o Sean Strickland, que é o cara que ele já dominou, inclusive, três rounds a zero com 10 a 8 em 2017, né? Aí o Usman pode ser duplo campeão numa altura que o Adesanya se afastou, ou não, ou o Chimaev pode pegar o Sean Strickland pelo cinturão, como tudo mudou em questão de meses, né? Mas aí 2017 era outra categoria, era outro Strickland, era outra história, né? Sim, sim. Tô falando a possibilidade do Usman, que tava engatilhado pra pegar o Belal Mohamed, pra conseguir uma terceira luta com o Leon Edwards, e agora pode ser duplo campeão contra o Sean Strickland. Então, muda. Tudo muda de um estalar de dedos, e aí vamos aguardar o que acontece com o Borrachim e com o Charles, né? Que estão em situações diferentes, até tratei aqui no canal. Mas esse UFC 294 segue absolutamente imperdível. Pode vir, irmão, mas vem online, que o pai tá pronto. Vamos embalar aqui. Meu querido Carrano, um grande abraço pra você. E claro, quero saber se temos o abraço da Cobrinha. Temos sim, obrigado, né, pelo convite. Mentira, tô brincando, isso aí que sempre acontece. Já é um compromisso semanal. Mas obrigado ao André por aparecer, sempre legal a presença dele. E o abraço da Cobrinha dessa semana, né, não podia ser pra outra pessoa, né? Vai pro... E Londres, ele que... Porra, pro... Cara, é assim, veja bem, Eu vou fazer um comentário. Cara, eu não... Se você ver só o Twitter do Meagrego, parece que ele foi bem, né? Pô, mas aí é isso. É igual o... Foi quem que deu uma entrevista uma vez? Foi o Filipão. Não lembro. Teve um técnico que falou assim, não, eu só conto os gols que o meu time faz. Eu falei, pô, mas então o Brasil ganhou de um azer da Alemanha, pô. Não é assim que funciona, não. O Meagrego meteu mais ou menos essa. Cara, muito tempo que eu não vi uma vergonha tão bem passada igual essa. E, de novo, veja bem, eu culpo tanto o Dillon Dennis quanto a pessoa que colocou ele lá. Porque ele tem prometido nada exceto isso. E não foi nem, meu irmão, nem tentou. Ficou claro e nítido que, em momento algum, ele sequer estava se esforçando. Tá, Rano, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu tenho o pé no chão. Eu sei das minhas limitações, né, como dos meus problemas, dos meus pontos fracos. Mas acho que foi uma das únicas vezes, talvez a única vez que eu acompanho esportes de combate, que eu olhei praquilo e falei, eu acho que eu faria melhor. Você sem dormir, criança pequena, alimentando mal. Cara, foi um negócio, foi uma coisa pavorosa, assim, pavorosa. Olha, você pode ter todas as restrições ao boxe de influências. Enfim, eu entendo, beleza. Mas, pelo menos, há algum tipo de dedicação esportiva, de competitividade. Sabe, tem um mínimo. É porque são estágios, não é alto rendimento, né? A gente tem que entender que o Jake Polk, o KSI, até o Logan Polk. Posso ilustrar? Ah, o Dylan Dennis deveria ser um atleta profissional. Ele foi pior que o MC Livinho. Ele foi pior do que o PRTT. É, pior do que o influencer que ele pegou, inclusive, né? Que nem é o bom. O irmão que luta mais é o outro ainda, né? E ele é um atleta, por mais que ele não seja da modalidade, por mais que ele estivesse avacalhando e falava, cara, eu só queria tocar o puteiro mesmo e tal, beleza. Mas, assim, não sei o que... Quer dizer, eu sei o que ele conseguiu, né? Ele queria chamar atenção, chamou atenção, fez lá aquela coisa toda com a noiva do Logan Polk. É, aí agora vai receber uma proposta, vai viver provavelmente disso aí, mas, de novo, né, cara? Quem sou eu pra dizer o que as pessoas devem ou não fazer? Mas que foi uma das coisas mais patéticas que eu me recordo em muito tempo. É, ficou muito feita. Terminou naquela brilha, bateu no segurança. Agora tá um a um, né? O cartel dele com segurança. Perdeu pra um ganho do outro. E foi... Então é isso. Não tem outra coisa, né? Pra receber o abraço da cobrinha. Tem que ser essa mesmo. Foi um negócio daqueles que, de vergonha alheia mesmo, de doendo. Cara, eu comecei a ver as coisas e chegou uma hora que eu falei, meu irmão, quer saber de uma coisa? Vou procurar outras paradas porque, realmente, nem pra achar divertido eu tô achando. Meu querido André, um grande abraço pra você. E, por favor, deixa aí suas permutas, o abraço do público, do Pachequinho. Sei lá, o que você está afim de fazer nesse desfecho. Por favor. Beleza. Não, eu quero dizer que muito bom estar de volta aqui, resenhando com os amigos. Espero estar de volta dentro, em breve, aqui do podcast do querido, podcast do sexto round. Dizer que é semana de, cara, muita coisa rolando no Fight Pass, tá? Tem programa especial na sexta-feira do UFC 294. Tem coletiva, tem programa, tem pesagem. Lembrando que a gente fez aqui o breakdown do evento, mas, ó, quero dizer que ainda tem o Javid Bacharach, que é bom pra caramba em pico. Vai ter o Mohamed Mokaev contra o Team Ellen. Então, o card está muito bacana. Tem novidade no meu canal do YouTube, lá no Galera Boa de Luta. Fiz um vídeo, vai lá, amanhã, terça-feira de manhã, falando sobre os novos contratados do Contenders, Contender Series, nessa última temporada. Vai ter análise faixa preta essa semana. Muito trabalho pela frente. Quero deixar um abraço do Pachequinho para a estreia de Michel Pereira, nos 84 quilos. Chegou com tudo, o paraense voador tirou onda. E quero deixar um abraço pra audiência pro Pedro Souza, botafoguense, faixa roxa de jiu-jitsu, carioca. Dividimos ali sala na pós-graduação. O cara que trabalhou no BJJ Fórum e está sempre ligado aqui no podcast do sexto round. Valeu, Pedrão, estamos juntos. E um beijo pra todo mundo. Vamos com tudo. Um beijo pra vocês. Valeu, pessoal. Um grande abraço a todos. Lembrando, vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast e no Spotify. Tchau, tchau.